Ah, daquele jeitão, hein? MC menor na voz 2018, só bomba, moleque Chama as amiga e vem pra festa Que hoje é tudo liberado Chama as amiga e vem pra festa Que hoje é tudo liberado Whisky, Red Bull e gol de marrolado Whisky, Red Bull e gol de marrolado As melhores tudo do meu lado E os bicos que fica brabo Ah, caralho Vem que nós que tá pesado Cortando de giro e fazendo estrago De Golgi, Golgi, Mac, ninguém me viu Mandei os recalcados lá pra puta que pariu Mandei os recalcados lá pra puta que pariu De Golgi, Mac na mão, ninguém me viu Mandei os recalcados lá pra puta que pariu É que o baile tá lotado e tá pequeno O baile já tá lotado, eu vou descer pra 17 É que o baile já lotou e a tropa tudo é zica Vou descer de bonde lá pro baile do Elimpa Vou descer de bonde lá pro baile do Elimpa É o baile da Marconi, ela senta e quica No baile da 17, ela senta e quica Vou descer de bonde hoje Ela pua e limpa Vou descer de bonde hoje Ela pua e limpa, ela desce Ela sobe e quica, ela sobe, ela sobe e desce Desce para a tropa porque hoje só tem chefe Desce para a tropa que hoje só tem chefe E só tem chefe Já brotei naquele pique, joguei a Juliette 24 na carrate, sano as piriguete É hoje que nóis tá de foguetão, tá de hornete É que o bonde tá bolado somente paniquete Só com as paniquete e um rolê de jet Brota com a tropa porque a noite promete Brota com a tropa porque a noite promete Naquele pique, pique granfino chefe Naquele pique, pique granfino chefe Naquele pique Chama as amiga e vem pra festa Que hoje é tudo liberado Chama as amiga e vem pra festa Que hoje é tudo liberado Whisky Red Bull e Gol de Marrolado Whisky Red Bull e Gol de Marrolado As melhores tudo do meu lado E os bicos que fica brabo Whisky Red Bull e Gol de Marrolado